No capítulo 1058 de One Piece, nós pudemos ver o Dragon falando sobre o fato do Sabo ter matado o Rei Cobra e que se realmente foi o Sabo que fez isso, ele não vai perdoá-lo. E aí mostra o Kuma, né, que vai contar ali pro Dragon o que de fato aconteceu, só que na hora que o Kuma vai falar, ele recebe uma ligação do Sabo. Quando eu fiz o vídeo do capítulo, né, que tem ali as novas recompensas, tem mais informações da Cross Guild, que se você ainda não viu, eu recomendo o que você veja, vai ficar aqui no card aparecendo. Lá nesse vídeo você vai poder ver todos os meus comentários. E nessa parte do Sabo, eu levantei uma hipótese, que é a hipótese que eu defendo e vou continuar defendendo, de que Insama queria matar a Vivi, o Sabo e o Rei Cobra perceberam isso e ambos foram salvar a Vivi. E aí no meio do caminho, o Rei Cobra acabou morrendo e o Sabo pegou a Vivi e fugiu. Só que tem um porém, né, o Kuma foi resgatado e foi revelado no capítulo 1058 que tudo isso aconteceu depois que eles se separaram. Mas tem uma outra pessoa que estava lá no Revere também que eu esqueci completamente de falar sobre ela. Eu fui reler o capítulo 908, né, que é o início do Revere, e a gente tem ali a Rainha Viúva, que depois é revelado que é a Boney, né, e ela tem uma relação com o Kuma que a gente vê que ela fica realmente muito chateada por tudo que está acontecendo com ele, até a ponto de quase chorar por causa do Kuma. E já existem várias hipóteses sobre a relação da Boney com o Kuma, né, dela ser a mãe do Kuma e tudo mais. E aí é o ponto que eu fiquei me pensando, beleza, vamos lá. É um ponto que vai reforçar ainda mais essa minha hipótese de que o Sabo está com a Princesa Vivi, mas quem está ajudando a esconder eles é a Boney. Por quê? O Sabo é um rosto conhecido. O Sabo, ele fez algo que o rosto dele está estampado em cartazes no mundo inteiro. Ele permanecer com aquele mesmo rosto seria extremamente difícil pra ele se esconder. Sendo assim, terá a Boney do seu lado como aliado, uma vez que ela queria salvar o Kuma, né, a gente viu que ela estava ali pra encontrar alguma coisa, tanto é que ela fica até espantada. Falei, tá, rapaz, já trombei com ele tão cedo e ela fica ali meio que triste pelo que aconteceu com o Kuma. Uma vez que ela viu que o Kuma foi resgatado, ela poderia ficar com o Sabo e falar, beleza, o Kuma já está resgatado, uma das missões já está completa, agora vou fazer minhas coisas. Aí o Sabo, opa, pera aí, antes de você ir, me ajuda aqui porque eu estou com um probleminha. Então, o Sabo e a Vivi podem ter sido rejuvenescidos pela Boney. Desse modo, quando a Koala atende a ligação e ele fala, sou eu o Sabo, a voz dele pode estar muito diferente, né, ele pode ser uma criança falando com ela ou até mesmo um idoso, né, porque são pessoas que ninguém vai imaginar o Sabo idoso. Uma criança talvez esteja um pouco mais difícil porque você pega a criança com a cicatriz, mas seria extremamente interessante a gente ver o Sabo criança novamente, sabe, ele com a Vivi criança também, a Boney que pode virar uma criança, pode virar uma velhinha e salvar os dois. Essa parte do Kuma ainda vai ser algo bem relevante, principalmente porque ele vai relatar para o Dragon tudo o que ele viu e o Kuma viu bastante coisa, né. Ele fala, Kuma, afinal, o que foi que você viu? O que me levanta ainda mais a hipótese de que o Kuma foi lá feito de escravo e o Vegapunk estava só controlando as coisas e tudo que o Kuma viu, porque uma vez que ele está escravo dos Tenubits, ele vai entrar em lugares onde os Tenubits entram. Então ele vai ver coisas que as outras pessoas não veem, coisas que só os Tenubits e os seguranças veem. O Dragon vai ter acesso a muitas informações através do Kuma. O Vegapunk, nada me tira da cabeça, que tem ali um tracinho do tipo, já falei isso aqui no canal também, né, que o Vegapunk, pra mim, ele trabalha com a Marinha forçado e, de certo modo, ele manda algumas informações ali para os revolucionários e, através do Kuma, ele pode mandar muitas informações. O Dragon, sabendo de tudo que o Kuma viu, ele vai saber como invadir Maria Joa, vai saber onde são os pontos fracos, vai saber onde são os pontos em que ele não deve ir, e quem ele deve eliminar primeiro. Então aqui, nessa interação do Dragon com o Kuma, ele pode tirar, além dessa informação de fato, o que aconteceu entre o Sabo e o Rei Cobra e tudo mais, também outras informações sobre segredos dos Tenubits, e que vai ser algo extremamente importante para os revolucionários. Mas eu quero saber de você, o que você acha que pode acontecer nessa interação do Dragon e do Kuma, e o que você acha que aconteceu com o Sabo? Você acha que a minha hipótese está certa? Você tem alguma outra hipótese? Fique à vontade, esse vídeo aqui é justamente para a gente debater sobre One Piece. Então, divirta-se aqui nos comentários, levante suas teorias e hipóteses para a gente trocar uma ideia. Beijo em breve, hein? Beijo e tchau, tchau!